Eu sei que a gente estava em guerra com muita gente, inclusive o Sigvald. Deixa eu dar uma olhada para lembrar aqui. Ficou de loadado dando umas travadas ainda. Ah, eu estou em guerra com o Ward, você com o Sigvald. Tá, o pessoalzinho aí. Acho que dá até para atacar o Sigvald aqui agora, que tinha... Acontece-me! Estou incontestável. Nossa, você está em marcha, né Sigvald? Mas eu vou... Vamos refogar a gente mesmo. Pega a reposição. Aproveita que dá para acampar ainda. Assassino da Soberba. O orgulho precede a queda. Sim, perguntou ao Príncipe Sigvald Magnífico. A chance de roubar item mágico no pós-combate é mais 10%. Recência física é mais 10%. E aí, Fritz? Boa noite, tudo bem? É, sem ver a nossa, agora é outra coisa, né? Maravilha. Catep, level 45. Põe o Reanimar e vamos bufar a Guarda da Tuba, que você vai ter algumas. Aqui, a memória imacessível. Um sonho glorioso que foi duramente conquistado e continua vivo apesar do desvanecer de sua luz. Armadura mais 10%, velocidade mais 10% e recência projéteis mais 15% para os guerreiros de Nehekara, guerreiros esqueletos, pequenos esqueletos e guarda-tumba. Aqui, nível 7 ou mais. É, por favor, eu quero bolo de aniversário, né? Nehekara arreste do meu pedaço. Tyrion, seu exército não tá querendo as coisas. Atendam seu reino, escravos. Atendam seu reino, escravos. Atendam seu reino, escravos. Atendam seu reino, escravos. Você... Não tem nenhum exército aqui, né? Então acho que vou ter que mandar você ali pra trás, velho. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você não está aqui de cima? Não. Onde é esse cara? Crague? Crague. É, dali de cima. É, dali de cima. Análise. Bom. Dá para pegar essa cidade aqui ou tentar voltar e pegar essa Nagrara aqui. Porque eu não tenho que ir num exército chegando aqui para ela. Que perda, deixa lá embaixo tá todo mundo. Tá bem longe, tinha voltado pra... Ah, na verdade você tá vindo ajudar aqui agora, então vim aqui pra Aventure. Vitória pica, perdeu os dois gatos. Ah, cruza aí dois segundos, velho. Vem! Pois é, o Katep com esse mod ele não tem problema de clima. É a parte boa. Ah, dois turnos vão pegar o gato de volta, tá. Pode colocar... O que? Vou colocar esse daqui e... Aumentar o spoiler após batalha. Embora o dinheiro quase não tá sendo um problema pra gente atualmente. É se eu recuar e deixar o Tyrion atacar aqui... Ou só esperar aqui mesmo pra ele atacar. Eu não tenho que sofrer pra brigar com ele e perder a reposição, né. Porque esse cara aqui não vai me alcançar agora. Vai ter que dar a volta pela ponte. Eu não acho que o Tyrion vai querer atacar nesse turn também, velho. Se ele atacar... Provavelmente a gente consegue segurar. Provavelmente a gente consegue segurar. Apesar de ele não tá tão forte. Tá, você então, Reinaldo. Já que não tem mais ninguém aqui pra trás... Você vai ter que fazer... A boa é tentar pegar esse cara aqui atrás, velho. Provavelmente a gente vai tentar vir pra Nagrar, então... Vamos pra lá. Aparece a Cripto. E aí, João, boa noite. Você tá recrutando o Oster Gigante pro Tepe. A gente vindo aqui pra bater num... Um exército do Elf que tava aqui atrás, né. Acho que já matou até, que eu me lembre. O Bob é o Construltor, você é o Preserve do Tepe? O Bob é o Construltor. Você é o Preserve do Tepe? Ele se torna! Ah! Grande... Eu não encontrei... Gathe! Isso é bem! Senhor... Négara... Senhor... Négara... O que que dá pra gente melhorar aqui que vai me ajudar em alguma coisa? Porque tem tanta coisa... Dá pra gente melhorar esse porto... Colocar recursos de madeira é a primeira coisa... Pode ir pro level 3 aqui... Geleira vai pro level 3... O que que tem a melhora? Pode ser aqui... Aqui a gente tenta precisar comer... Ah é, o que vai liberar os cultistas... Maravilha... Vou colocar no exército do Katep pra gente testar... E eu peguei algum decreto que eu passei ali e nem vi qualquer... Sei lá, o próximo tempo eu descobri... E... passa... É, vai lançar Monge, Bardi e Warlock no Solasta... Aí provavelmente eu vou rejogar a campanha lá do Lost Valley... Pra... Não ter que jogar com o Druid da merda na PT... Porque meu Deus... Druid é horrível... Não ter que jogar... Não ter que jogar... É, vai lançar o corpo... Como é o sol da manhã... É, vai lançar o corpo... O que está sendo tentado? É... Eles nunca colocam tudo da classe, né Ifrit? Sempre vai faltar alguma coisa. Matedores do reino das almas. Matedores da visão de sabedoria dos deuses são com acesso irrestrito ao reino das almas. Reserva de poder dos eventos de magia, mais 3 por turno para todos os exércitos. Capacidade de heróis, sacerdote elite, mais 1. Tá, então agora com teoria eu liberei aí os cultistas, né? O que que eu posso pegar agora? Tinha um negócio da quarta dinastia que tinha que pegar, velho. Não precisa desse daqui. Esqueci qual que era a parada. Deixa eu ver aqui nas construções. Que aqui eu liberei já os Dual Axe, então aqui não tem nada. Era esse daqui. Proclamação da quarta dinastia. É, pra liberar os guardas da tumba arqueira. Então, vamos de proclamação. E você, Katep? Eu acho que a gente pode vir vir pra cá. Pra tirar essas cidades de Norsen que tem que pegar da gente, velho. Eu acho que o Alifenar tá caçando esse cara aqui, pelo visto. Eu acho que o Alifenar tá caçando esse cara aqui, pelo visto. Eu talvez nem precise me preocupar. Vou ouvindo vindo pra cá mesmo, qualquer coisa... Eu resolvi ter que depois. Eu tiro no tacão aqui, como eu falei que ele não ia fazer, né? Porque medo é maior. Pode colocar level 3 aqui, inclusive pode tirar esse negócio aqui. Absolutamente não. O Trago! Por causa! Você tem recrutado! Isso não é o fim de me atacar, mas eu não entendi esse fim de vez. Atendam seu rei, escravo! Você! Eu ia mandar você pro Vords lá pra ajudar na treta, mas talvez eu precise de ajuda mais ali em cima. Vem que o Vords tem mais facção, vamos pro Vords. Ok... Submit to your King! Priest King! Opa, aqui dá pra liberar o Colossus Necrolita. Grande Templo. O Grande Templo é um dos remanescentes mais antigos, das antigas maravilhas da civilização de Nerekkara. Deixa eu liberar aqui os pacotes de Pitra, de vários tipos. E o Colossus Necrolita, que é basicamente um astor gigante sem arco e flecha. Só mais uma porrada. Essa que é uma maravilha. Vou fazer um desse pra cada capital, velho. Pra liberar vários desse daí. De preferência não perder ela, né? Faz o Ferro aqui que eu vou precisar liberar recursos, provavelmente. E Junior, boa tarde, boa noite. Na verdade, até 6 horas, né? Decreto. Onde que tava faltando? Aqui. Coloca... Reposição mais 30%? É uma boa. Porém, eu vou pegar Crescimento, pra gente desenvolver as defesas rápidas aqui, velho. É, deixa eu ver se apareceu no recrutamento dos cultistas agora. Em teoria, é pra ter aparecido, velho. Vou pegar alguém que tá numa cidade aqui. Que não esteja em marcha, senão não vai aparecer a parada. Ah, você tá no global, vai aparecer. É... Aqui, ó. O Chisa de Asap... É isso mesmo. Deve ser bem parecido com o que eu tô usando de Regimento Enomado, porque eles só tão em montaria. Tudo bem. A gente tenha bronca. Tá, já me encher todo mundo, então... Ah, sim. É... É, é fantástico, mas é tipo um ferronete. Acho que é bem triste hoje ver que eu tava jogando aquela campanha, como eu falei pra vocês, dos demônios do caos, né, pra pegar a conquista de vitória Só que eu tava jogando em Mortal Empires Eu cheguei a fazer até a vitória longa no save Mas aparentemente a vitória longa, na verdade, até a vitória curta, ela não ativa a vitória de campanha, né Apesar de falar que você atingiu a vitória, você não vence, basicamente Aí não conta pra conquista Eu acho que a conquista desse aqui só tá atrelada ao reino do caos Ah, que bosta, 150 turnos jogando no lixo, velho E aí, torrão, boa noite Mandei mensagem pro reino pra ver se a gente consegue fazer um co-op hoje, mas ele não me respondeu ainda Então eu não sei se vai ter Eu tenho um dor de cabeça, velho, nossa, saiu hoje por um churrasco de família, velho Dor de cabeça fudido que eu voltei, velho Proclamação da quarta dinastia Defenda o vosso reino e ataque os fracos Glória é vencer a qualquer custo Custo de construção menos 10% para construção de muralha, guardição, cidadela e latifúndio Chance de sucesso de emboscar a mais 10% Rendo de pilhar e spoiler a mais 10% Boa, vamos Piratarias Fratas piratas de Sartosa vão ao longe em busca de spoilers Eles descobriram uma de suas votos comerciais e estão atacando seus navios Não, ainda não assisti tudo não, velho Nossa, não tinha nada de guardição aqui Pô, isso é garantido, show Só falta pegar de volta pra dar ruína aqui Eles pegaram de mim Vou deixar pesquisando agora pra liberar mais Zer's, né Porque aqui eu preciso Então vamos de... Ai, que vontade de pegar de Nagashi Vamos pegar... Acho que essa daqui Esse daqui vai bufar as múmias, né, velho Bufa bastante até 15% de resenção global E esse daqui Troca o arco dos esqueletos arqueiros Por atos mais fortes, mais pesados E mais... Poderosos Tá, eu quero ver isso Vou pegar a Sexta Dinastia 10 turnos Aqui, vamos colocar Crescimento Pra não poder dar rápido Se a gente puxar pelo Global é um turno Tudo certo Como vai buscar a Sexta Dinastia альных Virem Vámonos... 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 Vámonos! Grande Redação... Acredito! Esta é a minha ordem! Estava 200 e agora estou com 300. Vou melhorar como as tropas... Se der... Opa, se está com melhoria. Ahm, deixa ver o que eu tenho de bom aqui. Eternals é interessante, só que só ativo quando está a um das almas level 3. Complicado esse negócio. Benção de Pitra, Graças a Neru... Tá, se eu colocar esse daqui Ele fala que aumenta o número de usos do Reino das Almas Tira um, dois e três Será que isso funciona só pra unidade? Ou é pra todo mundo? Porque quando a gente atinge o nível 3 E usa o Shabit Nesse mod tá resetando o Reino das Almas Então acho que só essa unidade Vai ser afetada duas vezes pela mesma cura Talvez seja isso Só colocando pra saber né E você vai colocar... Pô, mas aqui é casa 200 Deixa quieta, vamos pra Torelir ali Atacar o Tyrion Pode ser no Skrull agora? Ah é, eles atualizaram pra procurar Skrull Antes não tinha, lembra? Aí o cara ajudou a... A colocá-la Acho que quase essa semana teve Skrull Vamo lá Que essas ataputas matem todos eles Tá, vamos Duas toys aqui Não vai ter como fugir duas toys de qualquer jeito Aqui pelo menos tem uma linha reta de tiro pra... Para o bom Barr Ha Lá Você cai com o Tari não, é incompliante a vida Tá, vai dar um pouco de trabalho, mas vocês querem aquele portão pra mim ali, aí todos vocês conseguem entrar. Inclusive vocês, se vocês entrarem aqui vai ser muito bom Começa Deixa eu localizar os arqueiros aqui agora Tá, um tá aqui, outro aqui, aqui Todos modos guarda, não perseguem ninguém Vão pra lá vocês E guarda da tumba, ganha tempo pra chegar lá Vocês podem correr aqui, que os arqueiros deles estão mais na direita Aqui é onde? Delfem Vá-los Por que você tá indo pro porta-almas como sempre? O porta-almas ele sempre esquece como ele atira Porque tem hora que ele simplesmente fala Não atira em linha reta Ele não tá nem aí pro... O tiro que ele dá Delfem Delfem Vá-los Vá-los H testing Vá-los O Senhor! Não parla! Desenvolvam-se! O inimigo não se resta! Quem vai matar a minha conta... Mesmo que a minha vida... Fleta e a minha vida... Fleta e a minha vida... Mas o jogo está travando mais que o normal ultimamente... Tem um ED... A mesma coisa da moda pra começar a campanha... Eu não pareço! Ai, os olhos estão em mim, A morte de ameaça spada! A morte de ameaça! Eles estão teus os avalos! O que é isso? O que é que o nome era bastante gente né, vou aproveitar então. Vou puxar a bitch ali mesmo. Você é mãe com certeza. Qualquer pessoa que duvidar que existe o foco em general, é isso provavelmente. Eu vou falar, põe uma batalha aí contra qualquer elfo. Testa aí, depois me fala. Qualquer elfo, pode ser floresta, negros... Eu vou sair desse modo aqui, vim para cá. Vai passar ali, gente. Segurar aquela cavalaria ali, velho. Vamos bombardear esse lado aqui. Leão não, porque o leão não vale a pena, mas a face também não. Acho que a Alice consegue aqui também. O Necroteto é demais, velho. Tá doido. Espere! Mesmo o que eu vou sair do deserto? Emал. Vem volta! Que Deus! Triste secretarys Para mim, por favor. Eu tenho um Walter. No meio deles você acertou mais aqueles três arqueiros ali. Eu vou ser feito! Eu não aguento. Obrigado, velho. Obede! Sacrifice-los! Sacrifice-los! O que acontece em mim? Ah, meu Deus! Oh, Senhor! O que tem aqui? O Leão da Crassa segura em todos vocês! Obrigado, velho. Volta pra cá que eu vou precisar jogar a cura já já. Vocês podem ir pra lá, Kawaj. Vai pra lá, vai comando os caras. Esquece o Kawaj aí. Muito bem! Meu caminho! Eu sou um... Eu sou um... Vocês estão não, cara? Não estão não. Pega os caras que estão fugindo aqui, olha. Eu sou um... Puxa, bitch! Finalmente! Vai pra lá... Eles me infectam! Mestre... Alguém é um... Que... Eu sou um... Eu sou um... Não! Não! Não... Não, não jogue isso não, filho da puta! Minha ordem está lançada! Abre-os! Abre-os! Por mim, Nerada... O que? O que você tem de chato aqui? Carruagem, hein? Espere! Aham! O que você tem de chato? O que você tem de chato? O que você tem de chato? 10! O que você tem de chato? Ainda não foi. Ainda não foi. Como você tem de chato? As guardas de chato... Todos vocês conseguirem voltar aqui, antes de morrer. Vou voltar aqui também com você que é onde eu tenho mais fantarias. É a mão de prata, é a mão de prata, é fortinho. Precisa voltar, tem que voltar. Estilo machucou. Sai, 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 sai. Paração espiritual na Phoenix. Cavalho vai ficar preso no exemplo de prata, tem que fazer. Não vou jogar o senhor sozinho para testar, mas se eu jogar os fãs com 19 fantarias e o senhor no dragão, você vai ver que a máquina vai focar ele em 100% do tempo. Ah, mas ele foca que tem mais ameaça na batalha. Amigo, assim não tem gameplay. A montaria é grande para diversão. Não tem ninguém embalável. Ahn... não tem ninguém embalável aqui. Nélio, obrigado pelo Falo, seja bem-vindo. Agora fica calor. Por que o Império não usa monstros? Isso é muito melhor para eles, não é? Porque o Império, o único monstro que ele tem é os semigrifos, né? Os demigrifos. Tá, um pouco aqui... Dilma foi ferida. Nem sabia que ela tinha mortalidade, mas beleza. Não sei o que ela parece que é imortal mesmo. Pode colocar a força da arma. Conquistador, derrame um rio de sangue e você se tornará um conquistador. Derrame os seres de sangue e você se tornará um deus. Ataque a corpo a corpo mais 8, força da arma mais 10%. Lampião, coloca... Aspecto do Terro e Cavaleiro. A parte boa é que aqui tem a carruagem arqueira, então já posso recuperar isso. É... Eu perdi o Shabit também. É... Até apareceu um exército aqui, pode demorar um pouquinho. Dá tempo de recuperar. Se a Velorne não vier com toda a pressão de minha aqui rápido. A Dilma tem que deixar um slot para ela, então dá para recuperar muita Ed. Que no caso foi o Shabit que eu perdi, né? O Shabit para puxar é 2 turnos. Hum... Esse aqui tem a habilidade da Máquina dos Deuses ou do P.T.K., faz sentido. Esse aqui tem Mangralma, Morte e Guerra. Mangralma, rouba almas. Maldição de Kizar. E esse aqui? Só a Maldição de Kizar. Vigor Mortis, que é a habilidade da carruagem... Ahn... Não é Magneta Maldita. Não é Magneta Maldita. Carruagem de Cadáveres, meu irmão. Esse tem a Generação. Esse também. Interessante. Acho que eu vou pegar o de... Morte e Guerra. Para dar uma olhadinha. Os Arqueiros da Tumba que eu liberei ele agora também. Que dá para pegar depois. Os Arqueiros da Tumba. 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 Que dá para pegar o de... Que dá para pegar o de... Apenas que acontece com os Arqueiros da Tumba. Vamos nos aclamar. Os Arqueiros da Tumba. Que dá para pegar o de... Apenas que acontece com os Arqueiros da Tumba. Tem que ativa com os Arqueiros da Tumba. Eu nem perigoso! Vá para o Vórtice! Vá para o Vórtice! Serve-me! Avança! Avança! Avança a fãs! Aí chegou um momento que eu já tava ficando louco, falei, mano, sinceramente cansei de fazer várias coletâneas pra cada cultura que eu tô jogando e vai tomar no cu, aí eu budei, fiz uma coletânea única, tá, vou atualizar só isso aqui e abraço, né, se quiser acompanha, acompanha aí, vou ficar fazendo várias não, velho, se a pessoa vier a campanha 5 anos depois eu não vou nem lembrar o que que é na coletânea, se ela perguntar alguma coisa pra mim. Ok, o estocavento vai ficar quanto tempo fora? 5 turnos, fechou. O filete pra uma seca vai ser porque eu não olho, tipo uma seca. O que que temos pra mim aqui? Cortes de Libaras, que você é minha amiguinha. Eu não tenho problema com o corte de Libaras, sinceramente. Você veio falar com a voz do Vengeful. Então, eu concluí. Eu concluí. Tem 11 cidades, imagina, conseguiu confederar ela? Eu concluí. Deus, não... Cetra, não serve. Aliança de defesa com o Cetra, eu gostaria. Conhece o grande reino de Nehecará. Eu posso ser mercador. Eu concluí. Foi a melhor lição da minha vida, cara, pro canal, de fato. Porque, nossa, já é muito ruim pra cuidar de uma coletânea de mortes, né, pra você deixar tudo funcionando bonitinho. Esta porta, Nehecará... Imagina várias! É a minha irmã e a minha irmã. É tudo um salão. Mas não, 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 não. Estou perimando o Cetra, eu também vou voltar para você. Então, não é? Não, não. Estou perimando o Cetra era um salário de Mãoicor. A plenária de Aventura em P. 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 O Cetra é um salário de P. Aventura em P. Aventura em P. Amém. É porque a cada cidade que você pega, você ganha taxa de pesquisa. Cada dinastia que você pesquisa, você perde 30% de taxa de pesquisa. Mas cada cidade que você pega, você ganha taxa de pesquisa. Então você fica contrabalanceando com isso. Se você pegar muita cidade, vai chegar um momento que vai ficar 1 turno que você precisar de uma dinastia. Despegue seus filhos, você não pode sentir que vá Quisim é o estúdio da chuva. Eu gosto de mover. Eu gosto de mover. Não! Estrela na minha comandante! Minha dinastia é o Supremo! O escorpiãozinho da galera espera aqui. Você está em que? Carruagem? Você fica com o bom e das carruagens. Sim, com certeza não precisa, Nélia. Mas só ajuda a confirmar a tese, tá ligado? Tem que mandar você ali, agora vai dar bosta. O Impecialista é o Supremo, em que não deixe de ser um ataque. Eu fui um primeiro alcançador sem poder. O que eu amo? O que eu amo? Eu não vou, mas eu não amo. Não é força não! Eu podia ter escondido os gatinhos do outro lado igual o que eu tinha feito do outro lado, eu queria entrar agora. Esse gatinho é bom pra você muquear eles no portão reverso que você está invadindo, que aí os caras não conseguem ver eles. Eles estão muito tempo para jogar de reis da tumba, então me perdoem pelo meu erro. Eu concordo! Eu concordo! O inimigo está exposto! Conceita o inimigo de verdade! Eu concordo! O gatinho não vai aguentar não! Escorro daí gatinho! Escorro daí! Os caras estão jogando o que pode destruir o portão para quê? Aqui, velho! Calma, calma! Estou pegando o portão, estou pegando o portão! Show! Bora! Entra aí! Tá dominado! Tá tudo dominado! Só 10 por peão Por que vocês desistiram de correr onde eu estou pedindo? Vai ser só de chuva do meu trabalho Tempo de flecha! Meu Deus do Céu! Eu gosto muito do calor da Necropel Eu gosto muito do calor da Necropel Está a gente vai correr Arqueiro? Vamos pro Céu! Não tem nada para mandar não, calma, daria para te cair de boa. Os alunos vão me desligar. Os alunos vão me desligar. Os alunos vão me desligar. Vamos franquear essa galera aqui agora. Vamos jogar tudo ali, velho. Vamos jogar tudo ali, velho. O College nos enganou! O Oceano está morto! O Oceano está morto! O Oceano está morto! O Oceano está morto! Nos enganamos! O Oceano! O Oceano está morto! O Oceano está morto! Ih, rapaz, onde que o Opion se matou ali? Ela sabe a máquina que esse negócio que ela tá jogando em mim não dá dano, só pra distribuir o buraco. Aí tudo bem. Agora a gente tá com esse negócio ativo até que o level 3 acaba ali. Então nenhuma entidade vai poder morrer. Se a vida estiver superior a 25%. Ou é o contrário, não sempre confundo. Se a vida for superior a 25%, é isso aí. Então nenhuma entidade pode morrer. Os gatinhos. Eu sei que vocês tem habilidade, né velho? É um debuff mó bom ainda. Vamos lá pegar aquele Elmo de Prato lá em cima. Vamos lá pegar os três. Defesa de presença! Vamos quebrar um espacinho nessa muralha aqui. E um escorpião do carro por baixo da terra precisa quebrar uma muralha pra passar. Chega a ser cómica. Imagina que você é um dos guardas que tá defendendo aqui na maricada. Você olha pra baixo e vê isso aqui. O destino leva o inimigo. O que é que é que é o rei Charles? Acontece-o no meu nome! Aniquilador de Azura. É mais difícil de se o rei arrogante da lâmina do inimigo e estar na sua garganta. Conquistou vitórias sobre os Elfos Nobres várias vezes, mas sim com lutar com os Elfos Nobres. Se finge que era para o rei Charles... E olha quem está aqui no meio, Noctilus! Não pode, Noctilus! Está em guerra com todo mundo e conseguiu chegar no meio do vórtice sem ninguém estar caindo. Minha dynastia está caindo! É, então, do nada a unidade de Islanet ali. É porque como ele está em guerra com o Tyrion e todos os Elfos, o Nakari deve adorar ele. E como a máquina não liga muito para essa questão cultural para fazer alianças, vai qualquer porra que estiver brigando com seu inimigo. Submite para seu rei. Ali em cima parece que eu não tomo atrição se eu for até o final. Aqui eu tomo, mas aqui em cima não. Vou dar um rolê para lá. Porque assim, os esqueletos passam mal em alto mar. Como quem diria, né? A próxima vez que nós mudamos. A próxima vez que nós mudamos. Alguém para eles! O rei de Neheta! Ridiculoso! Os esqueletos aceleram! Os esqueletos aceleram! Os esqueletos aceleram! Olá! Misalisa! Eu entenda acabada do meu comandante! Minha meia operação! Os lentos que eu quero é esse esqueleto abaixo produtor da Emboraombia Hazard. Aquilo que você enfada separa em golpe da spells boxes principal! Simplesmente eu ofereço uma uma. Eu quero ir ao titã, nossa, aqui é 4 de crescimento, vou pegar um desses, tem que ter a tecnologia, os herdeiros empoderados, tenho até medo do que vai vir, hoje em dia empoderados não é uma coisa muito boa, haha. Mano, você já viu aquele besouro extremamente empoderado, aqui ó, esse é um besouro empoderado, tá precisado de 6400, deixa eu fazer um cancelamento aqui das construções, porque já era pra ter esse hiero titã em jogo já, pode tirar esse daqui, aí tem o 6400 exato que eu preciso, ah, deixa eu ler aqui o negócio, né? Contempla a face dos antigos reis da tumba, o hiero titã é a representação colossal do soberano de Nerecara. Eu vou fazer também o da Esfinti Guerra, ou junto pra esse, acho que eu quero mais ver o besourinho, vou esperar pegar o 4 de crescimento, quero ver esse besourinho em ação. Tá, e os outros 6400 restantes então eu não vou gastar agora, porque eu estou fazendo o negócio à toa. Mas aqui eu posso colocar, acho que já tem esse daqui, né? Ah, dúvida que eu coloco. Recurso nunca demais. Claro que a gente vai pro level 4, e agora sim foi todo o meu dinheirinho. E eu passei algum decreto, acho que é daqui. Exato, você coloca aqui, crescimento e movimento. É, então, cancelamento também não é uma palavra legal, de fato. O que seria trito pra um cara morto? Cara, acho que é osteosporose, né? Falta de cálcio. Tem que tomar mais leite. Cortando o grifo. Não dá, não tem nem guarda-dum pra se curar esse aqui. Assim que o meu exército tá no mar, ele chegar ali, eu vou mandar ele pra cima ali pra atacar o Vale da Gaia, aí eu continuo avançando com esses dois aqui pra baixo, e com os outros dois ali pra cima. E aí a gente fica tranquilo com os outros tiram, velho. E aí e aí E aí E aí O que é isso que liberou? Hummm, esse daqui é bom até, pegar o enxame da tumba, vamo lá. Para que fica gerando vaso por turno também, é muito bom isso. Hierophant Carter. A gente alcança só o necessário ali, velho. Vamos limpar essa coragem, a demoníaca daqui mesmo. Não! Não! Você, amiguinho, pode colocar aqui pra mim. Treinamento... Atenção seu reino, amiguinho, amiguinho. Vamo pra cá, que a gente vai pegar a Lothurn e o Ima da água... Oxi, 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 oxi! Minha filha, você tá longe de casa, velho. Se não, quanto bem não esteja, mas... Atenção seu reino, amiguinho. Atenção seu reino, amiguinho. Não! Eu estou morrendo! Atenção seu reino. Eu estou morrendo! Elas estão morrendo! O que eu tenho que ficar com a Lothurn? Atenção seu reino, amiguinho. Atenção seu reino. O que eu tenho que ficar com a Lothurn? Não ataca em lugar nenhum. Vou colocar a muralha ali para não perder essas povoadas aqui. Só para garantir. Aqui você... Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Para Meneikara. Espere seu rei. Para o rei para Meneikara. Vem para cá. Espere seu rei. Vem para cá. Morteiro! Morteiro! Deixa eu acessar um cavalinho, que é muito mais estiloso. Reposição. Depois faz o rito do Necroteto para colonizar as ruínas. É uma boa, né? Pega a level 3 direto. Uma das coisas que eu quase nunca uso com os reis da tumba é esse negócio aí. Vamos loadar aqui com o Katep então a batalha. Vai ser um pouquinho complicado esse aqui, mas o exército dele não tá tão forte. Ela só tem salteador e quantidade. Enquanto isso, a gente tem bastante coisa pra pisar em cima de tudo isso aqui. Ah, DLC desse jogo é que eu compro feliz, mano. Cada DLC que vem é mais inculcável de hora de diversão aí. Que quase não repete, mano. Simplesmente maravilhoso. Onde que eu posso tacar essa belezinha? Acho que vai daqui mesmo, hein. Cara, eu tô jogando com 100 mods no jogo e meu PC não é uma geração, né, então... Entre esperar um load demorado e jogar com 100 mods, eu fico esperar um load demorado. Sem pressa. Esperei nove meses pra nascer e não posso esperar um load, né? Ok... Eles vão na frente, guia eles nem aí, cara. Vai fundo. Então, mas se você não tava conseguindo jogar e se divertir, velho, o load é um de menos, sinceramente. Eu só fico puto com o load quando eu tô com pressa. Então, por exemplo, às vezes eu vou jogar no horário de almoço de serviço. Aí eu ponho aqui pra jogar uma... Uma campanha que eu tô jogando em off, que é que eu tava lá dos jogadores de caos, né? Aí, pô, só uma batalha pra interna, batalha por minuto do meu horário de almoço pra jogar. Pô, que bosta, né, velho. Aí faz parte, né? Isso aqui! Pô, que bosta! Pô, que bosta! Tchau! Pô, que bosta! Vem no portão! Vem! E moved! Vem na escravo morta! Goste! Lute! Acertei! Eu vou voltar! Eu vou voltar! O que aconteceu? Ainda bem que eu não tenho twitter, né? A melhor decisão da minha vida foi não fazer twitter. Acho que eu já teria perdido a minha sanidade mental se a gente tivesse criado twitter. Ih, está em montagem e achei que você não estava. Não, você é o mago. Você que está. Deixa eu ver essa toa. Já que vocês estão errando tudo. Não, não, não. Agora pronto. O maldito do metal aqui. O que, meu filho? O que? O que? O que? O que eu quero? O que? O que? O que? O que? É bem-vindo. É bem-vindo! Não é tão longe! Os caras levam para mim. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que isso é meio que porra o cara, mas tem essa aura de curar, não é? Aura de curar, não é? Aura de curar. Venha, 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 venha pra cá. Vamos lá. E agora sim. Por em dobro aí pra galera. Você tá aquele veneno lá, né? Pode ficar me batendo o senhor aqui. Porque magia não dá, velho. Você joga esse negócio aqui pra puxar o pé desse cara. Vamos jogar o primeiro tornado aqui, ó. Vai lá esse bagulho, velho. Vai lá gente, arrebenta eles aí. Vocês estão indo, vocês estão indo. Oxi, oxi, oxi! Só de tirar velho. Só de tirar, velho. Minha batalha foi na hora em que não estava perfeita! Minha batalha foi na hora em que eu esperava! Minha batalha foi em um lugar mais rápido! Minha batalha foi em um lugar mais rápido! Minha batalha foi na posição de acertar! Aeee! Tô livre de magia! Deixa eu mandar você atacar ali, ele acabou municioso pra aportar almas No ultimo tiro ele conseguiu matar a parada. Simplesmente calculado. Apoio! 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 Ou seja, era... Talvez seria bom matar ele de vez. Se ele era de fornição, ele é de exército. Porque tem um full stack dentro da cidade, que vai correr com certeza, mas não sei se esse cara é dele. E tem dois exércitos do lado de fora. Então pra evitar a gente vai dar aquele vapo, né? Vapo! 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 Agora! Troca! Agora sim! Só pra garantir, né? Volta aí que tem muito troll vindo. Volta pra você também. Não pode atirar em qualquer infantaria que tiver passando aí. Qualquer coisa. Você vai ajudar a pegar os cavaleiros do caos aqui naquele esfinge. E eu jogo... Esta belezinha... Pode ser essa daqui. Cadê eles? Ativar! Opa! 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 Estão contaminados! O planeta irá burná-lá! Prova de Ramiro! Verão! As caminas são feridas. Mato-os dos furios O prato dos furios Já tira a flecha neles e o muller Eu sou um vencedor. O que você fez, Tzandi? Vamos voltar! O que é isso? Ah, meu Deus! O que é isso? Vámonos! 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 Eu acho que esse tornado vai virar em mim, mas vamo lá. É porque esses esqueletos são diferentes dos esqueletos dos vampiros. Eles não são criaturas ambulantes que ficam vagando para obedecer a ordem do necromante que ele trouxe os esqueletos de volta. Eles são realmente as pessoas que eles eram em vida, só que desmortes. Eles são tipo um esqueleto consciente, tá ligado? Então pra eles eles são o povo que eles eram, eles só estão na forma do esqueleto. Eles seguem o mestre deles por obediência, não por... Por... quer dizer, obediência e respeito, não por simplesmente ter se deranimado por ele. Porque ele mesmo não foi o que ele estava muito gostado de volta. Dou um break, obrigado pelo fall. Seja bem-vindo. Não! Eu vou lançar a todo mundo também, foda-se! Um pra cima! Eu vou começar a trazer grandes coisas aqui, velho. Calma aí então, ó. Essa daqui e Ziga tudo junto. Se eu perder o exército, eu perdo agora. Vámonos! Eu vou lançar! Eu vou lançar! Eu vou lançar! Não, vou para o outro lado! Ai, caralho! Meu Deus! Esse foi um erro, esse foi um erro, mas vale a pena. Meu Deus, o tronado é infinito! Meu Deus, o tronado é infinito! O tronado é infinito! Seja o tronado é infinito! Seja o tronado é infinito! Seja o tronado é infinito! Você teria que ter a torre do tronado é infinito! Prontos, mas é que você tem que ter a torre do tronado é infinito! Que as minhas DLCs funcionam no GeForce Now? O que é o GeForce Now? É um bag para alugar o jogo? Acabou-se. Alguém ainda? Vocês estão derretendo. E aí? E aí? Pode ocupar essa bagaça aqui. A minha cidade, por favor, obrigado. Mó-nó? Mó-ta! Pode colocar esse daqui. Qual é o Lorde da Hora? E aqui pode colocar... Magia já foi tudo, né? Pode colocar encantamento de preservação. Panentuado, esse ritual inibe a decrepitude para que as almas reis da turma possam ser vinculadas aos respectivos restos mortais. Nível de ser recrutado mais 1 para toda facção, nível de recrutos mais 2 para o exército do herói. E danificar a construção, que eu nem vou usar, porque eu nunca uso herói sem ser exército na campanha. Já que é muito mal ligado a porrada, né? É, eu tô terminando, já achei a segunda temporada do Bastard. Então você tá repondo aí, não é pra mexer mesmo? Aqui... E é isso! Calma aí que acho que chegou meu pedido, deixa eu checar aqui. Um... Isso... Um... Ahi... Um... 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 Tá claro! Um... Tá, não era. Pô, ele foi narcisista pra parar a minha passagem de turno, velho. Foda, hein. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é o reino supremo? O que é o reino? Ambos, os fãs! Ambos, os fãs! O reino de Nehekara! Deus! O reino de Nehekara! A vitória pica, morre todo mundo! Vamo lá! Tem que lutar a bagaça! Vou ter que torrar muita munição aqui nessa batalha pra dar certo, mas vamo lá! De cara eu chutarei que o melhor lugar pra atacar é aqui, porque aqui tem uma linha reta pra acertar eles, os meus projetos, né? Então vamo lá! Pra vocês aqui bonitamente, vocês aqui pra trás... Pra vocês aqui... Tá, só tem que fazer agora um jeito deles trazerem a galera pra cá, né? A primeira coisa é explorar essa torre aqui, velho! Irmão! Pronto, resolvido! Essa parte é fácil Agora vai foi pro resto Só atirar em todo mundo aí velho Shaku... Tarion, Lord! Ahmanar! Eu acho que deve ter esses exércitos. Puxa beat, arqueiro, osteo gigante. Beleza. Unidade preferida aqui, relatada. Acerta a parede não, caralho. Lá, mel, lamas. Bande um desigual dela. Lá, lamas. Lá, lamas. Talvez vocês não querem muito brigar comigo, então que eu vou tomar a minha chamaí da tumba. Só pra ver se vocês se animam um pouco. Fala, mas esse? Fala. Fala. O que é o meu? Eu posso te dar uma volta e pegar você. O que é o meu? 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 Eu concordo! Bom, o Decoroteta falou que concordo, então... Parece que tá vindo muito mais que só isso ali, melhor vocês verem não. É chá quieto, muito arriscado. Você vai! Você vai! Prima! Mais um caso de assassinato musical aqui pelo visto. Atalho sem música é triste em velho. Se a música do jogo bugou, eu ponho minha própria música. A regra é clara. Peraí... Se a música do jogo bugou, eu tenho que colocar minha própria música. Fazer o quê? É a mesma música que tocaria no jogo, né? Mas... Jogar batalha sem música não dá, velho. Mas... Mas... Osa te zan-li Eu já uso isso aqui pra curar um pouco os caras ali, senão a gente tá fudido, é um bárbaro salteador aqui Eu já uso isso Vou jogar outro enxame da tumba aqui Cagueiro aí, cara, pode subir aqui Guardar tumba também Chega mais Eu lembro quando faltou música A campanha de algum humano estava nos pontos de demônio Colocou tudo pra tocar Tem que fazer, né O jogo do nada desistiu de tirar minha música Aí complica Eu já tiro aqui, onde não tem ninguém, né Por favor Vocês não vão conseguir, vocês tem certos problemas de mira Novo Ouro Não tem ninguém Esses irmãos Ouro Eu vou voltar a fazer vídeo de lore, sei que dá muito trabalho e tal, os poucos que tem são muito bons, os canais que fazem esse conteúdo pararam. As views que eu ganhei fazendo um vídeo de lore que demora muito mais tempo pra fazer, só recortando uma live, gostando de foto no YouTube, é praticamente a mesma coisa. O que dá lore tem que pegar o texto inteiro, traduzir, ver se faz sentido a tradução, aí depois tem que pegar cena, foto, vídeo pra colocar o que eu tô falando, tem que ler tudo, é muito mais trabalho pra pouco retorno. E eu faço aqui por hobby, profissão não é porque eu pago as minhas contas, então eu não vou gastar meu dia todo pra fazer um vídeo desse, já não tem muito tempo ultimamente, mas era legal fazer. Agora tá dando pra avançar, aí sim. É bom, os porra, vocês tão aqui pegam empungados. Espera aí, eu sei não era pra estar brigando aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se o cara está seguindo você, você vai atrás dele também. Uma cunha básica ai Eu sempre achei vestido de carruagem um negócio muito doido Desde a primeira vez que eu vi vestido de carruagem em filme Acha muito massa Especialmente com aquelas carruagens que o pessoal colocava em filme Que tinha aquelas lâmina do lado, passava rasgando tudo Acho que no filme do Alexandre o Grande É muito foda Quase Quase Deixar essa guardada toma aqui depois Bloqueando esse caminho aqui pra Me impedir de vir atrapalhar de novo Vai pro melee ai o Shabit Só pra vocês ajudarem a conquistar esse cara aqui Vocês usa arco mas ainda assim Vocês são umas bestas em combate Ataque o vivendo 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 Eita! Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de ter uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Defesa corpo-a-corpo, mais quatro e habilidade Amuleto de Opala. 20% de resistência de dano. O que nós temos recursos de férias? Esse eu já peguei em vários lugares. Vou liberar uns uns Xabits aqui, vai tomar um pouco Xabit. O Neikata se abriu dos Xabits. O Neikata se abriu dos Xabits. Atenção ao seu reino, Xabit. Minha dinastia reina o Supremo. E a Lerio sumiu. Será que ela fez emboscada? Se ela fez emboscada eu prefiro atacar com o exército de carruagem. Para batalhar pelo Criador de Deus. Observem eu pegando a espada de Kenny, logo menos agora. O Escudo Encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Defesa corpo-a-corpo, mais sete habilidades Escudo Encantado. Obeia-me! Obeia-me! O reino de Nehekara. A vontade de transformar as facas em vassal dos... ... dos Elfos aqui. Seja sentinense! Seja eu! Submite ao seu reino! Submite ao seu reino! Submite ao seu reino! O que é o Supremo Reino? O Trachor! O que é meu trono preparado? O que é? O que é? Me dá atenção! Eu vou tomar o seu suporte! Os heróis acambem! O que é o Consulador? O que é o Consulador? Temos que vencer a greatness! the end of your King! E Arthur, boa noite. Então, mais um boa noite. O Nehekara arrependimento dos cães. Pode melhorar essa grande arena. Toran Rock pro level 3. Varnição aqui, não é muralha ainda. Aqui muralha, melhor o porto. E na real esquece tudo isso que eu falei agora, porque eu tenho que fazer esse marco. Que é o farol da Vorada. A luz da primeira aurora, ele clama pela aurora. Abraços ancestrais, por sua proteção e iluminação. Veio diferença por turno para a unidade e mais 200 para exércitos na região local. Corrupção menos 10, menos recrutos mais um. Vai liberar o recrutamento da cavalaria pesada Kulshan e os montadores de Kulshan. Que a gente quer um pilobo, né? O pilobo da lustra. E aqui tem esse daqui que vai abrir um portal conectando com as terras do sul. As selvas do sul, né? Que é a região dos lagartos lá. Seria interessante, não vou mentir não. Mas eu não vou para lá agora, hein? Então, dá para esperar. Se bem que, peraí. Deixa eu fazer umas alterações aqui. Toran Rock, tira esse daqui. Vamos fazer esse portão aqui. Os portões conquistados. Cada planeta no mundos antigos era um império linkado através de um portal. Alguns eram portais pequenos que permitiam que o indivíduo atravessasse para distâncias inconcebíveis em um único passo. Outros eram situados em regiões do vácuo do espaço. Eram portais tão grandes que eram receptáculos do tamanho de luz que poderiam passar. Nas suas viagens através da expansão do universo, um planeta foi pego nesses portais. Então, eles viram um único potencial. Os antigos decretaram que o mundo seria o lugar central dos seus próprios planos, dos portões estelares, e seriam criados para permitir um fácil acesso a essa colônia nova próspera, que provavelmente é o planeta do Warhammer que passa. Os antigos desapareceram há muito tempo do mundo, e os portais estelares caíram no planeta abaixo. Ainda assim, as raças do mundo, apesar de jovens, aprenderam muito com os passados milênios, desde o cerco dos caos e o colapso dos portões. Eles aprenderam o suficiente, talvez, para energizar esses portões e usá-los, apesar do seu uso limitado para viajar pelo mundo. Os homens lagartos consideram o uso desse maquinário antigo para ser uma buminação, mas outras raças não têm tanto problema com isso. Então, isso aqui pode ajudar a gente a ir para as salvas do sul. Inclusive ali, a duração de enfrentamento global, menos um turno, vai ajudar pra caramba, já que a gente não gasta nada. Tudo bem, rei de Nehekara! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Os discípulos estão prontos! Os discípulos estão prontos! Vem, estoca vento! Todas as minhas criaturas! Submetem-se! Vem para cá! Vem, meu irmão! Vem! Onde está isso? Eu sou o sacerdote! Eu vou pegar outro então! A minha sobra depois! Pode pegar... Eros Nerekkara mesmo! Reinasus! Reinasus! Você pode vir para... Montanha de Sangue das facções de Norsk Que acho que é a última cidade deles Assim a gente vai ficar livre de uma, pelo menos! Ah, tem outra cidade ali! Para a guerra... Para Nehekara! Acordem seu reino, escravos! Nehekara arrependendo das sãs! Tentando seu reino! Eu acompanho seu reino! Parabéns! Também o rei do Mehekarra! Precisa a crypt, com seu advogado. O que é isso? O que é isso? Tem que achar a espada de Kanan Submit a seu rei Submit a seu rei Submit a seu rei Vinho, acho que vinho eu não tenho Dá para colocar muralha aqui também Só para proteção contra os Norsecanos Faltam 6 turnos para o crescimento que eu preciso Livro de aprender inglês? Cara, livro não sei te recomendar não Mas aquele site lá do Duolingo ele é muito bom Pode parecer bem bestinha no começo Mas ajuda pra caramba Você pegar a prática de treinar um idioma todo dia É Duolingo o nome do site Só jogar no Google aí O primeiro link que aparecer deve ser ele É um símbolo de uma corujinha E não tem só inglês lá não, tem vários idiomas Deixa eu ver se vai dar ruim Tenta baixar o negócio do Shimmer aqui Se der ruim eu pauso Antes de vocês Fechando o espaço Então, vamos lá Agora vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar isso aqui, Cavalier Rezar Maior afluente usado para o comércio e transporte de materiais entre os solos sagrados está sequendo aos poucos Os níveis de vazão atingiram patamares alarmantes, o que deve ser feito para prevenir uma seca total do afluente Cavalier Rezar, para fazer os escravos mudarem o curso do rio, o poder pode ser a chave para evitar a catástrofe Porém, não podemos deixar de lado as orações e os ritos entrem em volta aos poderes superiores Por favor Para lançar vai lançar, só não tem data Deixa eu ir acampado, se não vou tomar atenção até chegar lá Será que foi aqui que eles atacaram? Não, era um exército do Sigvald E era mais de algum neve, então é aqui em cima Agora, onde que se conseguiu atacar sem Alt-Star com visão? Acho que era aqui, Chagrat Tem um exército por aqui Acabaram de pilhar ali Vamos retirar os infernos da mão deles também O Hekara será que eles ficarão Mua dinastia abrigató permanente Mua dinastia abrigam proporc ап celestes Minha dinastia equals results Liberando so produções Qual era mais um exército Atenção ao seu rei, escravos! Sim, Grovaland Becker! Vamos para o altar de Loecker então. Para batalhar com o Criador de Deus! Nehekara arreste dos sãs! Atenção ao seu rei, morrer! Atenção ao seu rei! 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 Não me襲em! Eu? Você não tem ideia Tá bem Tem uma chance para o Madamund ele fazer isso comigo Tem uma chance para o Myos Essa também é a chance para o Marcos Mas eu vou atrizar o meu lado Pior que agora eu saquei tudo, porque mais na mão o Declava ganha na gente, velho. Saguei tudo, já tem todo o bagulho montado na minha cabeça aqui, velho. Por que Declava ganha na gente? Eu vou pegar pra montar a infraestrutura. Porque a gente começou a construir os portais dos antigos lá. Lembra que a gente leu que os portais quem usa é um sacrilégio, um lagarto? Então, acho que eles não gostaram muito, velho. Só um palpite aí. Mano, onde que vai aparecer esse necroteto ao seu... É o líder da facção. Tá, essa belezinha aqui, velho. Reposição. Aumentar o uso. Vou poder invocar dois Uxabites. É interessante isso aqui também, velho. Tô com 700 de negócios, vou fazer isso aqui primeiro. Procurando o Zúrin, o deus do submundo, para sua ajuda, os Sancirvates Liches criaram uma conexão poderosa entre o reino espiritual e o mortal. Através dessa conexão que flui as energias do reino das almas. O poder vaza ou emana dos próprios ossos das forças nerecarianas. A gente vai ganhar mais reposição de baixas, 25%, que é alto pra caramba. E mais um uso para todas as fases do reino das almas. É bom que a gente vai curar bastante. Se for estudar, tá ótimo. Na moral, acaba essa autorização, velho. Porra, um minuto. Tá. Procurando já o cancelator e o prateado dos feiticeiros, acho que é o problema que eu sou a rede do Sigvald. Até aqui os caras realmente não querem fazer nada, velho. O Eutara só quer existir. Ele não quer trabalhar, não quer atacar ninguém. Já foi melhor esse Batman aí. Ele quer matar um gato. Acontece, minha legenda! Acontece! Acontece! Acontece-o em meu nome! Eu vou recuperar o gato pelo global. Por os deuses! Então, torrão. Sumiu, velho. Pena mensagem pra ele hoje. Nem respondeu até agora. Faz parte. Dois deuses! Dois deuses! Pelo dentro de uma espada de arroz. O que o carro arreia da Sairos? Eu não posso reivindicar a realidade. Isso é absurdo. Quer saber que tinha livro de Nagashi no Vortex e tem? Eu nem sei mais onde estão os livros. Deixa eu olhar. Opa, parece que falaram de autorizar o negócio. Então não quero autorizar Dota, porque eu não vou jogar Dota tão cedo. Não pode parar o download. Rapidinho, só para não esquecer. De fato, temos aqui. Tem que pegar a torre branca de Ho'ef. E também tem que matar esse cara aqui, que está na água. Vai ser meio merda na real, né? Nossa, tem uns dois que estão longe para a baralha aqui, hein? Rei Nasus, onde você vai agora? Tem essa desjagul que a gente pode pegar aqui em baixo, né? A gente nota a coisa daqui, então. Encontre os Chariots! Encontre os Chariots! Encontre os Chariots! A menos que esse cara me ataque aqui atrás, eu vou atacar os Norskulls. Eu? Acho que eu não quero puxar uma briga com o Takari agora também, né? Tem mais de bater nos elfos que estão aqui, né? Eu tenho que mover! Eu estou aberto! Eu estou aberto! Eu estou aberto! Eu! Deixa eu abrir! Eu vou abrir! Eu estou aberto! Eu sous-tei... Vamos buscar de lá em baixo! Eu vou abrir! Eu senti ali posicionado que o T-R Poderia fazer esse mar aqui, né? Mármore. Acho que não tem mármore aí. Semblante de Hagraef. Nesse tema subsolo de Hagraef, os escravos laboram a escuridão para enriquecer os seus donos. Vai dar ferro, mármore e renda. E aqui a gente pode colocar a parada do Osteo Gigante. Só porque sim. Ah não, esse aqui... Nem sei porque que é, pra ser sincero. Ah tá, já sei porque que é. É por causa da... É os livros, né? Se não me engano. É, eles dão a localização de qualquer lugar que tenha mármore e pera preciosa. E acho que tem de outros recursos aqui também. Sei lá. Dois mil para gastar. Pode fazer uma guarnição aqui no altar. Mas minha lógica de embossar vai dar certo ali. Se eles não atacarem esse turno, eu já vou ter uma... Proteçãozinha melhor ali contra eles. Ah, pode tirar esse negócio aqui que eu tenho que colocar a guarnição aí pra não perder essa ideia. Eu sei de muitos segredos, incluindo os seus. E agora... Agora... Nós vamos pagar... Não. 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 Acesse essas queropas não. É muito bom que o Alif Anar, ele me adora. E eu estou tipo... Espancando o Vortex, né? Tá falando de pegar emboscada? Que coisa, hein? Que problemão pra você. Acho que o Mazamundi vai cercar a parada ali. E se ele não cercar os portões, ótimo, porque senão eu vou perder a parada. O bom é que com esse portal aí de Rexwatch eu consigo chegar ali na linha de recara rapidinho, sem ter que atravessar o mar, né? Eu posso ajudar o Cetra se aparecer a invasão dos sentinelas. Achei muito legal esses marcos aí que esse mod coloca de aparecer portais, né? Tem o marco do Belacor que pode aparecer o portal lá na selva do deserto do caos do sul, tem alguns ali dos desertos do caos que também abrem o portal lá no deserto do sul, faz todo sentido. Já que tipo é a mesma parada, né? Tem que ter a cabeça de um lado para o outro, senão não é caos, né? Tem também o marco que faz o portal em Mordheim, se não me engano. Tem bastante portal por aí. Para jogar de caos, tá maravilhoso. Ok. Mais um turno para recuperar o gatinho. Bom, eu tirei um dos Fuestacker, né? Então, eu vou encarar esses dois aqui agora. Esses dois eu acho que eu encaro, de boa. A Hekara será minha! Segura-lhes! Tenha licença, meu cara. Eu preciso chegar na Torre Branca de Ruef. E agora finalmente vou liberar as Múmenes, né? Acho que eu não liberei ainda. Guardição Real. Após acordar do seu sono da morte, a única coisa que todo soldado dos mortos pode se lembrar é a perfeita clareza da servidão. da lealdade ao seu rei e aos caminhos da guerra a qual eles eram trilhados em vida. Só que a gente vai precisar fazer a proclamação da 5ª Dinastia e orgulho em serviço para liberar as Múmenes e a Guarda Real. Só bora. Tô precisando da 6ª Dinastia, eu acho, né? Qual que eu tô agora aqui? É a 6ª, tem que pegar a 5ª depois pra fazer a proclamação aqui. E cadê esta parada do orgulho em serviço? Cásquete Guardes... Não, não é esta aqui não. Orgulho em serviço de servir aqui. Tem que pegar esta aqui depois pra liberar a Guarda Real. Quando terminar esta aqui eu pesquiso. Só um turno ali mesmo. Dizem que hoje que você vai conquistar o mundo voanada, velho. Boa noite forte. Cérebro, o que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todos os dias, Pinky. Tentar conquistar e dominar o mundo. Pinky e o cérebro. Pinky e o cérebro. Um é um gênio, o outro é um imbecil. Tcharcos! 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 Submito a seu reino. Minha dinastia reina. Estou comido a sua reina. A minha dinastia reina em cima. Não! Tcharcos! Para a batalha para o de Criador! Apenas o seu cérebro faz todos os planos! Tchnitcher! Obrigado pelo follow, seu bem-vindo! Eu vou te ver em volta ao... Eu vou te ver com a toa branca de Royf! Submite a sua casa! Mas o grande livro de Grudges... O que você está fora? O que você está fora? O que você está fora? Tchnitcher! Te agradeço! Aí aparece uma inscrição do nada! Eu estou com um maior susto! Porque é do nada a parada! Opa! 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 Opa!